Com a graça de Deus e com muita vontade e cooperação de uma parceria com a Codevácio, hoje estamos fazendo um novo peixamento no município de Penedo. E desta vez um peixamento que atende não apenas o pescador tradicional, mas chegando também a distribuir já alevinos para os nossos piscicultores. Então, uma grande quantidade de piscicultores de todos os povoados, também nesse momento vai receber os alevinos para que possa dar esse novo trabalho do governo Ronaldo Lopes na questão do desenvolvimento agrícola e na produção de pescados para melhorar a geração de emprego e renda dentro do município de Penedo. Hoje estamos realizando aqui, junto com a Codevácio, a parceria que a gente firmou fazendo o peixamento de São Francisco de espécies nativas e entregando aos produtores e os piscicultores do município a alevinos de Tilap e Tambaqui. Uma parceria firmada com a Secretaria e a Codevácio que já a gente está começando a render frutos para os pescadores e produtores locais. E hoje estamos aqui, mais uma vez, realizando um peixamento, repovoando o Rio São Francisco com espécies nativas. Na oportunidade, hoje estamos soltando cerca de 90 mil peixes de cinco espécies nativas, Curimatã Pacu, Curimatã Pioa, Piau Verdadeiro, Ucari e a Piau Abdua Rabo Amarelo. Curimatã Pioa, Piau Abdua Rabo Amarelo.